Olá, japonésicos! Pra quem leu o título do vídeo e ainda não sabe do que se trata esse vídeo, eu vou explicar rapidinho. Quando um canal do YouTube atinge 100 mil inscritos, o YouTube manda um quadro com uma plaquinha prateada como recompensa. Já quando um canal alcança 1 milhão de inscritos, o YouTube manda a recompensa de uma placa bem maior, dourada. Hoje, nesta manhã, eu recebi a minha plaquinha de 100 mil inscritos e estou aqui pra fazer um unboxing pra vocês. Primeiramente, eu nem imaginava que essa plaquinha ia chegar tão cedo. Tem gente que demora meses pra chegar, tem gente que já tá chegando lá nos seus 500, 1 milhão de inscritos e tá esperando. Hoje eu tô gravando dia 20 de julho, numa segunda-feira. E segunda-feira, eu tenho folga do trabalho e hoje eu estou de férias escolares, então eu tenho dia livre pra gravar pra vocês, pra editar com calma, ficar um vídeo bem legal. E eu acordo, eu tava de pijama ainda, eu tava toda escabelada. Aí chegou o correio, bateu na campainha, pim-pom! Minha mãe foi lá, pegou a plaquinha. Jéssica, você comprou alguma coisa pela internet? Aí eu falei, não mãe, não comprei que eu saiba. Não, não tô esperando nada, né? Pensei, será que foi o meu vestido que tá chegando? Mas não, não pode ser porque essa caixa é enorme. Aí eu vi o endereço dos Estados Unidos e eu pensei, ai meu Deus! É a plaquinha do YouTube. E ela já tá aqui, ó, na minha frente. Opa! Eu não imaginava que era uma caixa tão grande assim. Eu esperei todo esse tempo aqui pra me arrumar, fazer maquiagem, arrumar o meu set de gravação. Pra abrir junto com vocês estilete em mãos. Ai, que ansiedade. Não, não precisa tanto assim, né, Jéssica? Tá exagerando já. É. Ah, e no final desse mês eu já falo pra vocês sobre a minha caixa postal, tá? Dia 2 de agosto, junto com o meu aniversário, é aniversário do canal Japonéssica. O canal vai fazer 3 anos. E vai ter caixa postal sim, vai ter caixa postal. Fiquem ligados no canal, nas redes sociais aí, que eu sempre deixo no final do vídeo. Nas informações do vídeo. Que eu vou estar avisando pra vocês sobre a minha caixa postal. E vocês vão poder me mandar coisinhas de novo, assim como eu fiz ano passado. Olha só. Plástico bolha, plástico bolha, plástico bolha, plástico bolha. Vai lá, caixa. Ei! Tá tocando até a musiquinha. Uhul. Plástico bolha, plástico bolha, plástico bolha, plástico bolha, plástico bolha. Ai, plástico bolha. Adoro eu plástico bolha. Não é plástico bolha. Ai. Depois eu vou me divertir muito estourando tudo isso. Ai, eu não acredito. Ai. Esse prêmio aqui, japonésicos, é graças a todos vocês. Já passamos de 100 mil inscritos, mas não só... Eu não estou grata pelos primeiros 100 mil inscritos que eu recebi, mas também as pessoas que se inscreveram depois dos 100 mil inscritos. Estou muito grata a todos que me ajudaram compartilhando, comentando, me mandando coisa nas redes sociais, apoiando sempre as minhas ideias. Graças a vocês eu estou recebendo essa recompensa do YouTube. Ai. Ó, cheiro de YouTube. Cheiro de YouTube essa caixa. E aqui vem uma carta. Ela está em inglês. Olha, ela vem assinada pelo vice-presidente do YouTube. Ai, que legal! Vamos ler a cartinha aqui pra vocês. Vamos lá, meu óculos. Acho que é melhor eu colocar um óculos. Pronto. Agora eu estou me vendo na frente da câmera. 100 mil inscritos. Isso é mais do que o tamanho do coliseu romano lotado. 10 vezes mais do que o número de pessoas que foram no recorde mundial de dominó humano. Nós entendemos a dedicação e o talento no YouTube. Nós queremos que você saiba que não tiramos seu mérito pelo reconhecimento. Agora nós te entregamos a recompensa. Para comemorar seu marco de 100 mil inscritos, por favor aceite como nosso parabéns este botão de prata. Nós sabemos que você continuará criando conteúdos incríveis e trará mais fãs. Então nós iremos procurar novas formas de recompensar você. Muito obrigada por ser incrível. Sinceramente, Thomas VP. Tá só VP aqui. Vice-presidente, chefe global de conteúdo operacional do YouTube. Awww. Aí vem uma almofada e se preparem, se preparem, se preparem. Awww. Não, não, de novo, de novo, de novo. Acho que eu já posso tirar o óculos. E se preparem, se preparem, se preparem. Não, pera aí, aquela música. Agora é a hora de usar aquela música legal. 3, 2, 1, go! Eu tô, eu tô, eu tô refletindo na placa. Ai! Coisa de gente eternada. Japonésica, ela está escrito japonésica. Congratulations for surpassing 100 mil subscribers. Ai! Vamos tirar ela aqui da esponjinha. Uau, ela é pesadinha. E a placa de 100 mil inscritos. Aqui é um lugarzinho pra colocar na parede. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. Se não fossem vocês, desde o início, desde lá que eu tinha 50 inscritos e nem imaginava chegar aos 100 mil inscritos. Sério, eu nem imaginava mesmo. Vocês comentavam, falavam, nossa, eu vou me inscrever nesse canal, achei muito legal. Às vezes eu abro uma mensagem, eu recebo um comentário, Jessica, você faz meus dias melhores. Jessica, muito obrigada por trazer coisas desse país que eu tanto admiro. Jessica, muito obrigada por mostrar coisas que eu nem imaginava que tinha aí no Japão. Jessica, muito obrigada por me falar dessas coisas que eu nunca tinha visto em outro site. Por mostrar pra gente como é aí. Eu fico muito feliz com todo esse carinho que eu recebo de vocês. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu acordo, eu vejo essa minha parede. Eu sei que vocês estão sempre aqui comigo. Agora eu vou poder colocar o meu quadrinho aqui de 100 mil inscritos do YouTube na parede. E pensar, nossa, tem tudo isso de gente me assistindo, tem tudo isso de gente esperando por mais e mais e mais conteúdos no YouTube. E eu vou lembrar de vocês, assim, desses 100 mil inscritos. Desses que vão virar mais de 200 mil inscritos. Eu vou estar lembrando de vocês aqui com muito carinho. E essa é só uma pequena recompensa do YouTube, assim, sabe? Por atingir essa meta. Talvez pra alguns YouTubers maiores, assim, ou pra alguém que tá assistindo. Mas, nossa, mas um quadro não tem muito significado. Mas, pra mim, essa placa é como se fosse todos vocês aqui reunidinhos nesse quadrinho, né? Ai, um beijo pros meus inscritos maravilhosos. Muito obrigada mais uma vez pra quem comenta. Deixa like, compartilha com os amigos. Mostra lá pros amigos do Facebook. Mostra pra escola, gente. O que eu recebo de gente me falando que mostrou o meu canal pros amigos da escola. Mostrou até pra professora. A professora foi lá, assistiu, gostou. Eu fico muito feliz com esse tipo de coisa. É isso, japonés. Que eu vou me despedir por aqui. Até o próximo vídeo. Que venham mais inscritos pro nosso canal, não é mesmo? Esse prêmio aqui não é só meu, como é de nosso, assim. Todas essas pessoas que estão envolvidas com o canal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!